Conjebidos que palavras não podem explicar Ele leva o Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente Que tu estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar E logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Tu estás neste lugar Tu estás neste lugar Tu estás neste lugar Dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Que cada batida do meu coração, Senhor Seja uma canção Seja uma canção De todo o meu amor por Ti Que mesmo tão falho Eu não venha me esquecer De quem Tu és De quem Tu és E tudo o que fizeste por mim Que amor é esse Que me constrange Que amor é esse Que me atrai Que o amor é esse Jesus Eu quero me apaixonar Outra vez Outra vez Eu quero me entregar Outra vez Eu quero me derramar Outra vez Encontra-me aqui, Senhor Eu quero me derramar Outra vez Encontra-me aqui Tudo o que tenho Tudo o que tenho Tudo o que sou Hoje entrego Hoje entrego Em Tuas mãos, Senhor Que seja Que seja Somente A Tua vontade Sendo feita Sendo feita Eu quero me entregar Outra vez Outra vez Eu quero me derramar Outra vez Encontra-me aqui, Senhor Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me entregar Outra vez Eu quero me derramar Outra vez Encontra-me aqui Que amor é esse Que me constrange Que amor é esse Que me atrai Que amor é esse Jesus Jesus